Olá galera, aqui é quem está falando com a Dragon Soul de volta com mais um vídeo aqui de GTA 5 no online para vocês O nome da corrida é Cod Spiral Fall Ai 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 ai, não é uma corrida toda difícil, só sei que no Spiral eu tenho que quebrar Caramba, eu não peguei de novo esse turquinho, velho Como que eu estou no UB E tem um carro buzinhando aqui na minha rua, um é um louco Mas não é sempre assim, é impressionante, eu já falei para vocês, toda vez que eu vou gravar sempre tem essas presepatas aqui na minha rua Ai ai, vai explodir tudo, ai meu Deus, explodiu tudo as minhas amigas Mas vamos embora, vamos seguindo aqui, a corrida que promete ser uma corrida interessante, vamos ver se é mesmo E vamos embora, velho, vamos embora que, cara, temos Spiral, são duas voltas Eu não coloquei apenas uma, igual no outro vídeo, porque isso aqui eu sei que eu vou conseguir fazer, sim Eu não vou ser tão noob assim Está chegando aqui o Spiral já Vamos aqui ver Ah não, cara, eu errei essa minha... Ah, mano, já comecei, já comecei no dislike já, cara Já comecei no pano pra caramba, como que eu erro no Spiral desse Eu falei que o meu server não ia bugar mais no Spiral assim, mas bugou de novo, cara Olha lá, que isso? Estou louco, cara Já fiz de uma forma totalmente burra, velho Totalmente diferente Diferente assim porque foi burra, né Mas no amor de Deus, André Ah, não, 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 tinha que embrasar do parrampado aí, não, 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 peraí que eu vou Fazer um bagulho aqui Fazer um bagulho ali, tem uns allwires ali, puta que pariu, tem um allwires Tem um allwires Vou vir por aqui Não! 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 Você é burro, cara, que loucura Tem que ser assim, velho, vambora, vambora Agora foi Agora foi E aí, tem que ir pra onde? Tem que só vir reto aqui Ah, tem um allwires ali de boa Pô, corrida é mó fácil, mano Eu me matando pra fazer o bagulho Olha só isso, velho Corrida é facinho, 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 velho Olha isso, cara Não vai ter que voltar? Não, vai ter que voltar por aqui, ó Ô, louco, não pra cima do prédio, né, o Vandrak? Pelo amor de Deus, ó Corrida é que é um pouquinho ali, ó Nas treps, né? Tem uma paredão, um bagulho tudo Tá, tá Mas aqui já vai começar a segunda volta, não? Não, né? Eu nem lembro mais onde começa a segunda volta, cara Deve ser aqui? Não, não sei, acho que não Quando chegar a gente vai saber Melhor do que ficar tentando adivinhar Ô, já começou? Cara, eu acho que já começou a segunda volta, né? Acredito que sim Já começou Hummm Já começou a segunda voltinha É que a gente tem que estar indo bem, né? Por mais que a gente nubou ali naquele espiral Meu Deus do céu Aqui nubada Cuida simples, cara Não tem nada de mais Mas é interessante o que o cara fez ali Interessantíssimo, né? Bem simples Ah, começou agora a segunda volta Bem simples mesmo Não é difícil Simples E quem colocou nisso, cara? Esse Kinect é uma merda, cara É uma merda E eu sempre esqueço de desativar ele Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer O próximo vídeo ele não vai estar mais Aí conectado, cara Impressionante isso Vambora, vambora Aqui Faz uma cruzinha aqui de boa De leve Aqui de novo Já chegou aqui no Spiral Vamos devagarzinho aqui Passando aqui na barraquinha Passamos Será que é de prima agora? Vai? Boa Agora foi de prima Também essa corrida aqui, mano Parece uma corrida fácil, cara Pensa Agora você multiplica ela por 3 Por 4 Por quanto você quiser Essa corrida aqui é fácil demais, cara E eu mosquei no bem ali No começo No bem legal Eita Eita Não explode não O louco Chegou todo capotante aí do carro Vai conseguir fazer aqui de boa Mais uma voltinha completada Vamos descer aqui as escadas de carro Vambora Seguir reto aqui a nossa trilha E acabar finalizar essa corrida Corrida simples, fácil Pensei que ia ter um pouquinho mais de desafio Não teve Nossa, foi um vídeo que ficou até curto Vai ficar tipo coisa de 5 minutos Comparação Ai, ai, ai Aquele R-wide lá Que eu fiz lá Lá, louco A R-wide de criança Corrida não era difícil Mas só como A habilidade do Vandrak Que não é tão aprimorada assim Acabou se tornando impossível Para mim Vai conseguir fazer Demorou bastante Mas consegui fazer E aqui vai acabar a corrida Finalizando a corrida aqui Mais uma corrida finalizada aqui no canal O Vandrak Corrida chamada Codio Spiral Foods Não é tão difícil não Quer dizer, na verdade Não tem nada de difícil É bem fácil Mas é bem interessante A corrida do cara Se tivesse mais algumas coisas Ia ficar Bem mais interessante mesmo Mas beleza Galera Vou terminar mais um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar seu like Que é o seu nosso favorito Que dessa forma Vocês vejam de muita julgação Tanto do vídeo Quanto do canal Galera Se quiser jogar Já tem a 5 Não esqueça De clicar aqui no link Da nossa parceira Loja PSN Games Usa Drac Para 5% de desconto Em todas as suas compras E vamos nessa Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou